Acesse a nossa plataforma www.matematicare.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Questão 136 do Enem, de 2015, NPPL. Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake, que é um pequeno bolo no formato de um tronco de cone regular, mais uma coberturazinha, geralmente composta por um creme, que é semelhante ao apresentado na figura que está bem aqui, é ou não é? Como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas disponíveis para embalar o doce eram todas em formato de blocos retangulares, cujas medidas estão apresentadas nesse quadro aqui embaixo. A embalagem mais apropriada para armazenar o doce, de forma a não deformá-lo e com o menor desperdício de espaço na caixa, é qual? Ele quer a menor caixa possível que esse doce aqui caiba lá dentro e que não deforme esse doce, beleza? Para isso, as dimensões da caixa têm que ser minimamente maiores do que as dimensões do doce, tranquilo? Então você percebe aqui que essas dimensões da primeira embalagem, elas são maiores, ou seja, o doce caberia aqui nessa primeira embalagem, porém fica sobrando muito espaço, tranquilo? Na embalagem 2 acontece a mesma coisa, 10 centímetros por 11, por 15. Você percebe aqui que eu tenho o doce como sendo 7 centímetros aqui de largura, 9 centímetros de altura e aqui eu tenho uma profundidade também de 7 centímetros, um comprimento de 7 centímetros, digamos assim, porque é exatamente isso daqui. Quando eu rotacionar esse doce, como ele é circular, eu preciso ter esses 7 centímetros aqui também no comprimento. Então vai ficar sobrando muito espaço aqui nessa número 2, certo? No mínimo, eu preciso de uma embalagem de 7 centímetros por 7 centímetros também de novo, de largura, exatamente por ser circular aqui, por 9 de altura. 9 centímetros de altura. Então você percebe que sobra muito na primeira, na segunda, na terceira, 7,2, beleza, né? Vai sobrar um espacinho, 8,2, beleza, vai sobrar também, então o doce vai caber lá dentro, 16, só que vai ficar muito, muita coisa para cima, aqui de espaço vazio, na altura. Então a 3 também eu acho que vai ser descartada. A número 4, 7,5 por 7,8 por 9,5. Perceba que está excedendo essas medidas aqui, mas bem pouquinho, tá? Meio centímetro no comprimento, 0,8 centímetros na largura e meio centímetro na altura. O doce vai caber perfeitamente lá dentro e vai sobrar um espaço mínimo, né? Para que não deforme o doce. Repara que a embalagem número 5, ela tem dimensões muito maiores. Então não vou considerar 5, logo a resposta aqui, só pode ser a embalagem número 4, beleza? Então a resposta é a letra D de dinamitão no Enem, galera. É isso aí, você não está sozinho, eu estou contigo. E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.